Boa noite, que a paz do Cristo nos envolve, nos faça fiéis a palavra, nos amplie as possibilidades de compreensão, de entendimento, porque o nosso tema de hoje, o título do texto de Emmanuel fala de sofrimento, nunca é fácil falar de sofrimento, realmente pede a inspiração dos planos mais altos, dos prefeitores espirituais, para que saibamos abordar o tema da melhor maneira possível. Melhor sofrer no bem. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17, ele nos diz assim, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Emmanuel nos escreve que, para amelhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o ser humano muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra. Encolarizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, enunciando a perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da burro. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrente da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal produz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante possumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo, dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Bem, quando nós estávamos lendo esta página, antes de lê-la por completo, paramos aqui no, neste versículo de Pedro, né? Porque tem uma coisa interessante aqui, que ele diz assim, é melhor que padeçais, é melhor que soframos, né? Padecimento, sofrimento, fazendo o bem do que fazendo o mal. Então, a gente sofre fazendo o bem e fazendo o mal. Isso nos tira aquela ideia que muitos buscam nas religiões de uma superproteção divina, que vai colocar em nós uma redoma, vai nos livrar de todos os males externos, né? O pessoal fala muito de livramento e não vai deixar que nenhum de nós soframos. Emmanuel tem uma frase que é mais ou menos assim, todo sofrimento na vida é um convite para uma entrevista com Deus, porque realmente nos abre, né? A cabeça dura, nos abre o coração que se fecha em mágoas, em ressentimentos, em acusações, que não consente em perdoar. Enfim, se a gente olhar para a natureza, nos parece que essa questão do sofrimento faz parte da evolução. Uma semente, quando atirada ao solo, não vamos dizer que ela sofre, mas o esforço que ela faz para romper aquela casca para brotar e está lá numa coba funda, sem luz, sem nada, sozinha, mas ela faz tudo isso por uma questão de automatismo e ela rompe a terra em busca do sol para se desenvolver. Se olharmos a própria vida dos animais também, a própria cadeia alimentar já se faz um sofrimento. mas tem, existem algumas causas desse sofrimento. Podem ser sofrimentos que são naturais, o sofrimento, eu nem vou falar de sofrimento, eu vou falar de dor, que dor é uma coisa, sofrimento é outra. O sofrimento parece que é mais uma resistência a situações dolorosas, mas a gente não nasce sem dor, né? Quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe o quanto custa dar a luz ao filho, né? E assim, diversas intercorrências em nossas vidas. Porque tem uma coisa, gente, nós estamos encarnados. E é da natureza da matéria essa perecibilidade. Matéria é perecível, ela vai se desgastar, ela vai se destruir ou ela vai se transformar. Então, não há como a gente viver encarnado sem sentir dor e necessariamente sem sofrimento, né? Porém, ele diz aqui que é melhor que a gente sofrer fazendo o bem, porque também a gente sofre fazendo o mal. E esse trecho que está entre parênteses, ele amplia ainda mais as nossas reflexões, porque ele diz assim, se há vontade de Deus, assim o que é? Ou seja, é da vontade de Deus que padeçamos. ou acontece alguma coisa no universo sem que seja da vontade do divino? Nós não estudamos aqui e aprendemos e constatamos que esta força criadora e mantenedora do equilíbrio do universo inteiro, ela é onipotente, pode tudo. Ela é onipresente, está presente em todos os instantes de todas as nossas vidas, vida de todos nós, em vida cada qual só tem em nós, em todas as nossas existências. E ele é onipresente, ele é onipresente, ele sabe de tudo. E ele é infinitamente, soberanamente, justo e bom. Quando a gente diz que uma coisa é infinitamente justa, significa que não pode haver injustiça. Se é infinitamente bom, não há espaço nenhum para o mal. E já estudamos aqui, por mais de uma vez, que o mal é uma intervenção indébita nossa. E temos o líder-arbítrio nessas leis divinas. E quando praticamos essa intervenção indébita, é da lei que haja uma reação. Aliás, é da lei que haja uma reação em qualquer hipótese, em qualquer situação. A reação é proporcional, igual, em intensidade, mas em sentido oposto. A segunda lei da mecânica é de Newton, né? Para toda ação existe uma reação em sentido contrário, igual a força. Não é castigo. Sofrimento não é castigo, é reação. Então, se eu colocar as minhas mãos no fogo, elas vão queimar. É castigo? Não. É da natureza do fogo queimar. Se eu colocar as minhas mãos de alguém no fogo, eu não vou sentir as minhas mãos queimarem agora. Mas eu vou sentir depois. Porque é a reação natural. Teve castigo? Não teve castigo. A não ser que a gente vá no sentido etimológico de castigar e de tornar casto, tornar puro. Mas, normalmente, a gente não usa castigo com essa intenção. Então, sabendo o que é da lei, estação e reação, é possível a gente sofrer fazendo o bem, porque não existe almoço grátis no universo. Sempre que a gente quiser fazer qualquer coisa, inclusive o bem, a gente tem que estar disposto a pagar o preço por isso. Então, independente das nossas dívidas do passado, e todos nós temos, e muitas, não são poucas, a misericórdia divina cadencia, ela divide em 120 encarnações sem juros. os nossos débitos, né? E, olhe, até coloca a gente em recuperação judicial e dá desconto na dívida, né? Porque a lei, se por um lado ela é justa, por outro lado ela também é misericórdia. E o que ela espera da gente é simplesmente uma mudança de chave. é a gente sair da esfera, ou do pensamento, ou do sentimento, ou da atitude do mal. O que é sair do mal? É sair do egoísmo. Se sairmos do egoísmo, se nós não nos colocarmos mais como centro de tudo e não valorizarmos mais a gente mesmo do que todos os outros e nos enxergarmos como iguais e sermos generosos com os outros, como somos generosos conosco, enfim. Quando conseguirmos sair dessa zona do egoísmo e do orgulho, aí a gente vai estar dando um passo realmente largo adiante, porque a gente vai estar largando para trás desse mal. Porque quando a gente faz o mal, a gente sofre também. Então, o que Pedro traz para a gente e o que Emmanuel corre maravilhosamente bem é isso. Na vida, tereis tribulações, mas animaibus, né? Porque eu venci o mundo. Então, não é vencer no mundo, é vencer o mundo. E Emmanuel vai discorrer sobre isso, porque ele diz assim, para vencer no mundo financeiramente, ou seja, para amelhar recursos financeiros, mas a gente precisa ganhar, precisa, claro, a gente precisa de salário. A gente está encarnado, a gente precisa se sustentar. Mas há uma diferença entre a gente ter uma remuneração pelo nosso esforço do trabalho para ter uma vida digna, segura, confortável, prazerosa, do que dedicar as nossas atenções, a nossa maior aspiração na vida, o nosso maior propósito na vida para ganhar dinheiro. E, normalmente, a gente ouve dos mais antigos, ó, você tem que vencer na vida, você tem que estudar para ter um bom emprego e depois fazer fortuna. E eu conheço muita gente afortunada nas contas bancárias, mas quando a gente vai ver nas suas vidas pessoais, há muito desconforto, há muito infortúnio. E é só quando esse infortúnio começa a chegar o sofrimento que abre um espaço para uma mudança de mentalidade. Porque tudo que a gente buscar de ordem material vai deixar de ser nosso no momento em que nós desencarnarmos. E nós vamos desencarnar. Não tem ninguém aqui que vai conseguir ficar pra sempre encarnado. E quando a gente mudar de plano, porque a morte nada mais é do que uma mudança de plano, o que morre é o corpo físico. Nós continuamos vivendo num plano diferente aonde todas essas coisas materiais aqui, carro, casa, conta bancária, aplicação e outras posses, roupas e o que quer que seja, fica aqui, não tem como levar. Então, para melhorar recursos financeiros, muitas vezes o ser humano adquire deploráveis enfermidades. E é curioso, porque trabalha, trabalha, trabalha pra poder ganhar dinheiro e depois gasta, gasta, gasta pra reconquistar a saúde que perdeu trabalhando pra ganhar aquele dinheiro. O ser humano realmente, nós somos hilários, né? Então, comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, só essas sensações de efêmeras são esses prazeres fugazes. A gente pode encontrar nas drogas, mas a gente pode encontrar também em outros prazeres que não são, vamos assim, proibidos pela lei humana, mas que afetam o nosso corpo de carne. Tudo aquilo, aqui um pouco abaixo, ele fala sobre rechear o estômago, utilizar-se de substâncias ou de práticas que elas vão ser prazerosas para o corpo, mas elas destroem o corpo. Esse é o problema. em todos os dois casos, a gente vai ter que pagar alguma coisa, a diferença é que a gente pode pagar um preço se conservando, se preservando para colher depois uma saúde, ou a gente pode se entregar aos prazeres sem freios para depois pagar o preço do que a gente destruiu, estragou. E ele chama atenção aqui para uma coisa que a gente passa batido na vida, mas que tem um poder de estrago, tanto quanto os tóxicos ou as drogas de ordem física, que é a cólera. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, o ser humano envenena os órgãos vitais. Porque quando a gente se intoleriza, quando a gente tem aqueles ataques de raiva maior ou menor, que existem, mais ou menos, a gente contamina, a gente sobrecarrega o nosso sistema nervoso. E muitas das gastrites, das úlceras, dos tumores, enfim, existem diversas formas do corpo humano exaurir, botar para fora, é um exaustor, todas essas cargas psíquicas e emocionais que a gente deliberadamente coloca para dentro. Porque são escolhas. A gente não vê isso no mundo animal. Os animais agem por instinto. A gente não vai ver um cão, um gato, sei lá, qualquer outro animal deitado no divã e dizendo que está de greve de fome porque está chateado com fulano, com beltrano, etc. Não, deu fome, ele come. E se você botar comida estragada para ele, por mais gostoso que seja, ele não vai comer. Porque ele segue a lei da natureza dele. A gente enfim, a gente tem que ir enfraquecendo a força desse instinto porque a gente tem que usar da nossa razão. A gente não pode usar a razão em desfavor da gente. Então, eu achei uma lição fantástica de Emmanuel, ainda mais com a sugestão no final, que ele diz assim, gastemos nossas melhores possibilidades em serviço do Cristo, do Cristo Jesus e do Cristo interno que há em nós por florescer. porque os retornos, os rebates, por mais que custe para a gente hoje exercitar paciência, exercitar compreensão, tolerância, esse final de semana eu ouvi uma pessoa dizendo assim, Deus permite os relacionamentos para tomada de consciência e não para satisfação. ou seja, os relacionamentos, a gente pode até ampliar isso, todas as circunstâncias de nossas vidas, os acontecimentos de nossas vidas, os encontros e os desencontros, o que nossos irmãos gaúchos estão vivenciando, o que nossos irmãos da Palestina, das regiões em guerra, das regiões em que há fome, em que há doenças sem assistência nenhuma, mas também todas as outras relações nossas, todos os outros acontecimentos, eles são permitidos pelo divino, que é soberanamente justo e bom, para nós tomarmos consciência e não achar que a vida foi feita para a gente viver uma Disneylândia, uma vida de plena satisfação, boas, etc. Não é para buscar sofrimento, tá, gente? Não entendam, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. É diferente de querer sofrer, buscar sofrer, é uma coisa. sofrer bem é outra coisa. Se o sofrimento vem, eu utilize ele a nosso favor. Mas não buscar sofrimento. Deus não quer que soframos de forma alguma. Deus quer alegria, felicidade, abastança, bonança, saúde, leveza, né? O problema é que às vezes a gente não quer isso, vai contra, e aí a gente tem que arcar com a consequência, porque não existe injustiça, não existe injustiçado, existe apenas visão míope, só consegue enxergar esses passos de tempo aqui, e nesse espaço de tempo eu disse, ah, ele fez isso comigo, então, eu sofri uma injustiça, eu não fiz nada para sofrer isso, a gente não alarga nossa visão e nem entende o que esse sofrimento pode nos causar de metanoia, de transformação mental, para a gente aprumar o nosso norte para o bem. Então, que soframos bem, né? Que soframos bem e soframos fazendo o bem e não fazendo o mal. Paz e bem. e aí que soframos o bem e aí que sofrimento e aí que sofrimento e aí que sofrimento